O prefeito Fábio de Norman, dizendo à prefeitura de Belo Horizonte, queria saber do senhor o que o senhor acha disso, se houve alguma conversa com o Rodrigo Partido. Bom, o pessoal do partido é que está mais a par, mas eu quero salientar que diálogos, conversas, tem havido em todos os sentidos, é um momento aí de se definir quem vai caminhar com quem, e faz parte do jogo democrático, do jogo partidário, eu tenho acompanhado um pouco mais a distância. Mas vejo a Luísa Barreto como um excelente nome, que tem potencial inclusive para disputar sozinho, mas as questões de pesquisas, de alianças é que vão estar definindo. E temos bons candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, tenho certeza que o melhor será feito.